Olá, meu nome é Eduardo, isso é uma vídeo-resposta ao vídeo do Dio Linux falando sobre o Google que tá dominando a gente, sobre a gente não saber escrever e coisas do gênero, e eu vou deixar o vídeo dele linkado aqui embaixo pra vocês assistirem, eu não vou me prender aos argumentos que ele usa lá. E eu só vim acrescentar o conteúdo, dizendo que isso é uma crítica parecida com a crítica de Platão há um tempo atrás que ele fez sobre a escrita. Bom, embora os historiadores, e talvez o pessoal da literatura tenha custado muito pra admitir que a literatura grega, como a Odisseia, a Elíada, não precisou de escrita pra existir. Isso parece meio estranho, tipo, eles não escreviam, era uma coisa meio verbal, e eles iam passando de pai pra filho, iam passando a métrica, por isso existia a métrica, eram feitas em formas de poemas, os grandes feitos da literatura, que não era escrita na época. E então a cultura ateniense seguia por isso, sem a escrita. E o Platão é o primeiro cara que faz uma crítica consistente à escrita. Podem ter existido outros, né? Eu, na verdade, não sei se essa crítica é completamente original, a gente só tem os resquícios do que sobraram disso. Platão também não escrevia, ele foi ecoado por Sócrates nisso. E ele fazia uma crítica à escrita e à verdadeira, verdadeira sabedoria. Platão dizia assim, que a verdadeira sabedoria consiste em saber das coisas, lembrar das coisas. Imagina que eu te conte uma história e você escreva ela num caderno. Você não vai precisar necessariamente lembrar dessa história pra sempre, porque ela foi escrita em um caderno. Você vai reler a história, e vai reler, reler. Talvez um dia você chegue até a decorar a história, mas se eu contar a história pra você e você não tiver onde anotar essa história, necessariamente você vai ter que lembrar disso. E no meio desses discursos entre Platão, Sócrates e Fedro, Sócrates conta uma história, uma história egípcia, que o imperador, ou o rei, Tote-tute-tu, não sei pronunciar em egípcio, diz que a escrita vai tornar os egípcios mais sábios, mais inteligentes. Isso tem um outro rei, que é o rei Tamuz, ele diz que os homens vão ficar burros, eles não vão aprender, e a invenção da escrita, ou a utilização, porque ela já teria sido inventada, formaria a memória ruim, favoreceria o esquecimento. E então, o Tamuz, que é o rei, conclui que Tote, havia inventado somente o auxiliador pra recordação. E o Platão, ele também entra em uns aspectos muito interessantes. Quando você escuta de verdade, aquilo é gravado na sua alma. E quando você lê, é um isolamento. Isso, acomoda os homens e impede o exercício da reflexão. Desculpa, eu tô lendo. E de vez em quando, fica desse jeito. E você vê a importância que o Platão dá pra própria oralidade. Ele coloca isso de um jeito, vamos supor, transcendente, né? Porque é escutado pela própria alma. E a escrita na origem, pretende ser a fonte da preservação das coisas, né? E é nesse ponto, que eu acho muito característica, com o próprio Google, né? Porque o Google preserva dados. Que seja um data center, o objetivo do Google, no começo, sendo um buscador, né? Mas ele acha as coisas. E ele coloca as coisas em exposição. Vamos dizer que eu escrevi o manuscrito e guardei na minha casa. Ninguém vai ter acesso a isso. Mas se eu colocar ele numa biblioteca, todas as pessoas vão saber que eles existem. E eu acho que o Google facilita isso. E ele emburrece as pessoas. Eu acho que a crítica de Platão, ela é muito consistente se a gente colocar nesses aspectos novos e computacionais, né? O fato de você ter uma foto da pessoa, faz com que você não lembre do rosto dela. Um poema escrito, te faz lembrar que você não precisa decorar o poema. Você não precisa saber o que você está fazendo, saber o que você está falando. Você não precisa. Os livros armazenam tudo isso. O Google agora armazena tudo isso, né? Você tem um notebook, assim, bem pequenininho. E nele você pode armazenar todas as coisas. Toda fonte de conhecimento que um homem, sei lá, há anos atrás não poderia nem sonhar em ter. A maior biblioteca do mundo caberia em um HD de 50 gigas. Tá sendo bem genérico, né? Platão prevê uma coisa antes dela ser realmente utilizada, assim, difundida, né? Que a gente hoje tem como a informação, bits, dados e armazenamento. Ele usaria isso, sei lá, em livros, na época, em papiros, sabe? Em pedaços de papel. E hoje a gente armazena informação em outros meios. A crítica que o Platão faz de verdade é que te separa duas coisas, né? Antes uma pessoa só poderia saber de outra coisa, quando as duas pessoas estiverem juntas, essa conta pra essa, essa conta pra essa, e as duas pessoas sairiam com conhecimento. É o que a gente tem como a base da discussão. Uma pessoa argumenta, outra pessoa argumenta, e as duas vão com bases diferentes das que vieram. Mas a invenção da escrita separa essas duas pessoas. Eu posso escrever aqui, em 1900, e essa pessoa vai ler em 2500. O que faz coisas interessantes, assim, aconteceram. Imagina que tudo que se é conhecido hoje, de culturas antigas, teve que passar por armazenamento. Teve que ser escrito em algum lugar. Imagina que as obras, que não fossem completamente relevantes, não seriam escritas. E certas pessoas morreriam, com certo conhecimento. Nunca passariam pra frente. Tem uma história interessante. Uma índia de uma tribo, em que todas as outras pessoas que falavam o dialeto dela morreram. E os pesquisadores gravaram ela falando, e em outro dia colocaram pra ela escutar ela mesma conversando com ela. Ninguém mais falava a língua dela. E ela entrou em desespero. Colapso nervoso, assim. O que faz muito sentido, né? Porque essa história do armazenamento em dados, agora, é diferente dos livros. Porque antigamente as pessoas precisavam preservar o livro em algum lugar. Era uma coisa que ocupava um espaço físico. E isso não precisa mais acontecer, né? Dentro de um computador você tem todos os outros tipos de funções. Você tem uma calculadora, uma máquina de escrever, um armazenamento de disco, você tem fotografia. E todas as outras coisas que um computador pode proporcionar pra você. Nesse ponto que a gente chega da computação, todas as coisas são suficientemente importantes pra serem guardadas. A gente entra no quesito do Big Data, né? Que coisa estatística, né? Você faz uma coleta de dados. E a partir dessa coleta de dados você pode entender o que aconteceu. Você pode ter uma tomada de decisões a partir das informações, né? Que os dados já... Agora a gente pode guardar todos os dados, todas as coisas, e pensar no que a gente quiser. Claro que isso faz... Eu prefiro muito lixo, né? Muitos blogs, muitas coisas, escrevendo coisas que não são relevantes pra ninguém. Mas na verdade não são relevantes pra mim. Não podem ser relevantes pra você, mas são relevantes pra outras pessoas. Essas outras pessoas podem gostar de livros que eu não gosto. Essa questão da democratização do conhecimento, democratização do que vai ser armazenado, democratização de todas as coisas que se dizem respeito à informação. E essa é uma coisa muito legal dessa visão computacional nova, essa coisa que o Google faz. Não o Google, mas o aspecto computacional de uma maneira geral. O Big Data pode tomar decisões, a gente pode armazenar o que quiser, e as pessoas no futuro podem ler o que elas quiserem, dessa nossa geração. Ninguém mais falou, isso pode ser conhecido, isso não pode ser conhecido. Isso merece ser reescrito, isso não merece ser reescrito. E entrar naquela coisa de ter informações que a gente desconhece até hoje, né? A gente volta lá no Pitágoras, quando descobriu certas equações matemáticas que um povo muito mais antigo já tinha conhecimento, quando eles construíram as pirâmides ou coisas do gênero, eles já usavam o próprio Pi. Os próprios Maias tinham, na época que eles foram destruídos, eles tinham mais uma evolução tecnológica maior do que o próprio Japão. E se os próprios Maias ainda estivessem vivos, a gente teria mais conhecimento sobre astronomia, sobre matemática, e sobre a própria cultura, né? A gente descobriria mais sobre o Kalkunkan, sobre aquele templo. Essa é uma visão mais... Eu voltei um pouco mais atrás pra gente mostrar uma crítica coerente ao que acontece hoje. Eu concluo achando que o Google continua tendo dois lados, um excelente, um lado muito ruim, do mesmo jeito que a escrita também tem. Mas se a escrita não existisse, não saberíamos da crítica de Platão hoje, e se o Google não existir amanhã, a gente pode não saber das coisas. Não digo na maneira de escrever, mas a gente vai ter que voltar a buscar coisas em enciclopédias. E isso vai ser muito difícil, apesar de ter uma informação relevante de conhecimento nas enciclopédias. Bom, concluo dizendo que usem o DuckDuckGo, ele é mais privado com as suas pesquisas. Bom, um abraço, Dio. Um abraço a todo mundo que curte o Dio Linux, e que usa software livre, e que chegou até aqui. Um abraço a todo mundo que curte o Dio Linux.